Rádio Mania ao vivo, Diaguinho Rádio Mania Especial Coração, não, 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 não me acostumei com a ideia de dividir em você Não é fácil, não, que situação Porque vocês estavam logo ali, não venho de vocês, quero fugir Podia ao menos ter me avisado, que ia curtir A noite ficou seu namorado Vai dando jeito pra gente ficar O tempo que nos erça nessa festa Mete a mão Bate nele, estiga ele Volta ele embora Eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Aquele agora Vai dando jeito pra gente ficar Pra gente ficar Volta nessa festa Bate nele, estiga ele Volta ele embora Eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Aquele agora Olha o pagode aí Olha o pagode aí Olha o pagode aí Olha o pagode aí Olha a mania aí Olha a mania aí Mãozinho lá em cima Me ajuda a cantar Vem! E eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar Você é boa, né? Me lembro fama também Bora! Quero ter você Puxo o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu ar Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar Na felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar Pra nossa e pra nossa união E eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união E eternizar E eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar Eu vou te dar Abençoar 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 Obrigado.